Música Fala galera, tem umas ondas ainda Caiu um ventinho aqui agora, mas segundo o Matheus aqui, Matheus Maju Falou que amanhã o tempo já vai virar, então vamos aproveitar hoje Porra, faz tempo que tu não aparece, hein cara Eu posso ser maniai, mas... Bora, bora Olá, velho, aqui mesmo, cara Diretamente do Rio de Janeiro Patrícia Ah, isso é isso, dá um recado aí, pô Diretamente do Rio de Janeiro, pra Pontal A ilha do mel A galera ir diretamente da ilha do mel Ah, da ilha do mel É pra um mundo E aí E aí E aí E aí Vamos lá. É um ventão atrapalhando um pouco aqui, quando você remadeu um monte de caga na cara. Vai, vai, vai! Essas vacas de cara na onda que quebrou o beijo. Valeu! 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 Simplesmente acabei de perder a maior esquerda do dia, o esquerdão. O começo tava bem balançado, agora alinhou. Matheus perdeu a prancha, foi buscar lá na areia. E é isso, olha esse fim de tarde, se liga. O solzão aqui e a lua ali. É, cadê esse? Quarteir! Beleu! On dia sim a semana. V auf as pues aí T Oh, ok, bon. Ah, não vai, né? Vai? Ah, não vai, não vai, não vai. Ah, não vai, não vai, não vai, não vai. Ah, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Ah, não vai, não vai, não vai. Ah, não vai, não vai, não vai, não vai. Ah, 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 não vai, não vai, não vai. Ah, 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 não vai, não vai.